Fala, meus lindos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Chegamos, sabe onde, pessoal? No condomínio de Jardins do Lago, aqui em Eusebio. Você já conhece várias casas aqui. É um dos condomínios que possuem bastante verde aqui na região. Condomínio gostoso e danado, pensa. E eu tô trazendo para vocês essa novidade, sabe qual? Olha só, essa linda casa, gente, para quem tá buscando casa que não seja muito grande, mas que seja muito distribuída, com uma planta super inteligente, essa daqui, certamente, pode fazer sentido para você. Ela possui 214 metros quadrados de área construída e está em um terreno, pessoal, com 303 metros quadrados. São 11 metros de frente, né? Por 28 e fração, quase 29 metros de profundidade. Então, é praticamente um retângulo perfeito. Mas olha só o charme dessa fachada. E outro detalhe, pessoal, tá com uma condição com um valor muito especial que você vai encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo. Logo de cara você já percebe que ela já possui quatro vagas na garagem, duas cobertas e duas vagas soltas. Outro detalhe também que foi inserido aqui, projeto de iluminação na casa. Tem um outro detalhe que vai ser inserido no perfil de LED, no coroamento, que ainda não foi finalizado, que vai ser inserido também, mas já encontramos aqui na área das vagas da garagem. Outro item que se destaca aqui na propriedade é essa pele de vidro, pessoal, que atrai naturalmente bastante iluminação natural para dentro do imóvel e ventilação também, tendo em vista que ela é maxiar, né? Já possuindo esses vidros, reflecta. Um outro ponto que foi inserido também aqui no imóvel, se você prestar atenção, que alguns imóveis não são inseridos logo quando você encontra ele assim, novo, nunca habitado, é o revestimento em porcelanato nos degraus do acesso, né? Então você percebe que já foi inserido, intercalado, tons claros, tons escuros, tons claros e tons escuros. Ficou muito legal, gostei dessa proposta e aqui no acesso já tem essas iluminações indiretas, né? Para trazer um charme, uma personalidade a mais para o imóvel. Ponto positivo para ele. Outro item que vocês devem observar, pessoal, é a topografia do terreno. Observe que ele está no aclive, então aqui, ó, ao nível da rua, já estamos aproximadamente 1,20m, 1,10m de altura. Ponto positivo para o imóvel, né? Porque já fica mais alto, se destaca, traz mais privacidade, os carros que estão passando na rua, quiser deixar uma porta aberta, já traz mais privacidade também para o imóvel. E vamos conhecer o interior do imóvel, né, pessoal? Mas antes de entrarmos, olha só, a porta que foi inserida é esse ripado e ela é em alumínio, gente. Tales, qual o diferencial do alumínio? Durabilidade, pouca manutenção. Tem pessoas que preferem naturalmente madeira, outras preferem alumínio e está super na moda, o pessoal tem utilizado muito. E detalhe, ela é mais cara do que a porta de madeira. E sem contar que a de madeira, com a insolação, o sol batendo, você precisa envernizar ela anualmente, pelo menos, porque vai desbotando o verniz. Já a de alumínio, não. Ela fica aqui por muitos anos e você não vai precisar fazer manutenção dela. Pois vamos conhecer o interior do imóvel, né, pessoal? Sejam bem-vindos à casa. Olha só, que espetáculo! A integração da sala de estar, sala de jantar e a área verde, né? A área do quintal da casa. E logo de cara, pessoal, o que é que a gente encontra aqui? Esse pé direito, duplo, logo aqui no acesso da casa. Já com essa pele de vidro que vocês conheceram, tá vendo como ela atrai bastante iluminação natural. E, gente, só reforçando, a casa, ela possui quatro suítes, né? E essas quatro suítes são três lá em cima, uma reversível aqui no pavimento inferior. O que eu quero que vocês observem é o perfil da planta desse imóvel. Como eu disse, não é um imóvel muito grande. Estamos acostumados a visitar casas com 250, 300, 350, 400 metros quadrados, mas essa daqui com 214 metros quadrados você percebe a distribuição dela. Olha que sala de estar e que sala de jantar gostosa você tem aqui, né? Detalhe, já se conectando com a área gourmet da casa. E aqui, sem dúvidas, esse espaço aqui, pessoal, eu considero o coração da casa. Olha só, já temos aqui a área da churrasqueira churrasqueira, que vai ser revestido. Ainda vão colocar umas pedras personalizadas aqui. Churrasqueira vai ser a churrasqueira a gás, da ficha. Olha só a bancada em granito preto, já foi revestido aqui também em pedras em porcelanato, que trazem o sentimento de ser o asfortem, né? Muita gente já conhece a torneira monocomando que temos aqui também. E esse cantinho aqui, pessoal, merece ou não merece sua atenção? Somente essa área, gente, estamos em uma área com 5 metros por 11, né? Então, temos aqui aproximadamente 55, 56 metros quadrados. Então, nessa área, gente, dá pra você colocar piscina, colocar uma jacuzzi, né? Olha que agradável. Vocês perceberam que a casa, ela é poente, né? Estamos aqui umas 4 horas da tarde e a sombra gostosa que você tem aqui. Então, esse cantinho aqui é muito especial. Você vai poder recepcionar, ter os cachorrinhos aqui, os pets, as crianças brincando num solzinho da tarde, mas com essa temperaturazinha amena, super ventilada e muito gostosa. Gostando de verdade, ponto positivo pro imóvel. Outro item que eu quero que vocês observem é a volumetria dessa característica da fachada posterior. Olha só, já temos os vidros aqui também, que refletam, né? Olha a volumetria que você tem aqui dessa parte de cima também da varanda, né? Do pavimento superior ficou muito legal. Aqui atrás já encontramos um lavabo, pessoal. Um lavabo não, na realidade é um banheiro completo. Olha só, revestido em porcelanato, bancada em mármore, nicho em mármore também. Ficou muito legal. Aqui já temos também um ponto pro chuveirão, ainda não foi inserido ele aqui, mas vai ser inserido também o chuveirão, aí fica também nesse espaço. E do lado de cá temos acesso às vagas da garagem e acesso também à área de serviço que a gente vai conhecer por aqui. A área de serviço e a cozinha. Do outro lado, pessoal, também temos um corredor. Cada corredor desse lateral tem um metro e meio de largura, né? Olha só quanto espaço. Inclusive, vocês podem fazer um caminho por aqui, que há muitas soluções que as pessoas utilizam. Imagina que você quer recepcionar e fazer uma festa, mas o pessoal tá aqui numa piscina, caso você insira essa piscina aqui e você quer que os convidados entrem por aqui. Faz um caminho, um paisagismo, o pessoal já vem pra cá sem melar um tapete seu, sujar a casa, tal, etc. Muita gente utiliza dessa forma, principalmente em dias de evento, né? Muito legal. Olha só o perfil em LED, que já foi inserido aqui também. Ficou legal esse projeto luminotécnico. Aqui também você já encontra esse cuidado, né? Esse capricho também com o projeto luminotécnico aqui nessa área da sala de jantar. Mas essa cozinha aqui é um ponto à parte, né, pessoal? Perceba que a cozinha é uma península. Aqui nesse ambiente, aqui embaixo, temos embaixo dessa bancada o ponto de gás e ponto elétrico. Então aqui é fazer um recorte, dependendo do cooktop que você inserir, vai fazer um recorte aqui e você coloca o cooktop aqui nessa região, nessa região, onde você achar interessante, né? Olha o tamanho dessa bancada, torneira monotomando, toda revestida em porcelanato. Apenas nessa área daqui, temos uma área com três metros por três, praticamente. Dá nove metros, pouco mais de nove metros quadrados, apenas nessa área da cozinha. Bastante espaço. Chegamos na área de serviço, né, pessoal? Olha só, cada coisinha no seu lugar, espaço pra você botar a máquina de lavar, bastante espaço pra você botar também móveis projetados. Você pode ser uma porta aqui de divisão, se achar interessante, uma porta de correr. Aí é detalhe na hora que você for personalizar. Chegando aqui, damos de cara com o que? Com o banheiro social. Vale ressaltar, gente, que esse banheiro social, repare logo o quadro de acabamento, né? Porcelanato amadeirado, bancada em mármore, nicho em mármore também, pé direito com aproximadamente dois metros e setenta de altura. E esse banheiro, ele é reversível com esse quarto. Então é uma suíte reversível que temos aqui no térreo, né? Também com boas esquadrias. Falando em esquadria, pessoal, quero que vocês observem isso daqui. Olha só, em alumínio, em tom pobre, né? Escuro, não é o alumínio branco, que é o mais simples. E o peitorio também em mármore, pessoal. Isso daqui é muito importante porque conserva, né? Então quando estiver chovendo, imagine só sem ter esse peitorio em mármore. Vai gerar o que? vai ter infiltração ao decorrer do tempo na parede, vai necessitar de manutenção, pintura, etc. Então aqui você já percebe a durabilidade, né? Quanto positivo para o imóvel. Vamos subir agora para conhecer lá o pavimento superior. Olha só, esse pé direito duplo que vocês já viram na entrada, mas já tem um ponto de luz lá em cima de energia para inserir a luminária pendente. Então a questão da luminária é muito pessoal. Vai ficar linkado lá exatamente por conta do projeto interiores que vieram a ser executado daqui com a próxima família, né? E a escada também toda em mármore. A escada você percebe que ela já tem três lances de escada, né? Ela se destaca também dentro do imóvel. E chegando aqui, pessoal, no pavimento superior, olha só a perspectiva que temos aqui para baixo. Gosto sempre de mostrar para você ter uma imersão mais próxima, né? Como se você estivesse caminhando aqui. E aproveitando, gente, aquele carinho, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, faz um bem danado. Vamos lá. Logo aqui à minha direita, temos a primeira suíte. A suíte ela tem aproximadamente três metros e meio por três metros e meio, né? Você percebe que ela também é bem distribuída. O banheiro, com o mesmo padrão de acabamento das anteriores. Vale ressaltar, pessoal, que o nicho aqui dele, de todos os banheiros, já possui essa iluminação indireta. Legal, né? São pequenos detalhes que traz diferença para dentro do imóvel. Todo o piso da casa também, pessoal, perceba que é esse porcelanato polido, né? Com muito bonito, tons neutros aqui dentro da casa. Chegamos na segunda suíte. Essa daqui já é um pouco mais retangular do que a outra. A outra ela já é mais quadrada. Já temos essas esquadrias aqui, ó, que é para trazer o que? Ventilação cruzada para dentro do imóvel, tendo em vista que ela já possui essa outra janela também. Outro ponto a ser considerado, que não é novidade para ninguém, mas todos os ambientes, incluindo a sala de estar, possuem pontos de ar-condicionado, ok? O banheiro, por sua vez, também é o mesmo padrão de acabamento do anterior. Vamos conhecer a suíte macho, né, meus lindos? Mas antes disso, olha só, temos esse recuo aqui. Para que serve, Thales? Colocar um armário para rouparia, ou se você quiser fazer uma rouparia mista com copa. Você pode botar um frigobar aqui para ter um ponto de água, uma pipoqueira, para não precisar toda hora ficar descendo lá na cozinha, né? Se quiser assistir um filme dentro do quarto. Chegamos na suíte principal, pessoal. Gostei muito dessa suíte, porque de fato ela é generosa. A gente chama da suíte de quem faz o Pix, né? Então essa daqui é diferente sem dúvidas. Principalmente considerando a metragem da casa. Olha só, temos aqui uma área com aproximadamente 14, 15 metros quadrados, apenas nesse ambiente. Outro ponto, tem essa gostosa varanda aqui, ó. Olha que varanda legal que temos aqui. Essa varanda tem aproximadamente 1,80m por 3,5m para 4m. Então, bastante generosa. Dá para você botar os pontos aqui de rede, né? Para poder armar uma rede. Olha que ventilaçãozinha gostosa. 4 horas da tarde aqui, aproximadamente. E estamos aqui contemplando aqui o visual também para o condomínio, né? Voltando, gente. Não poderia deixar de ter um closet. Esse closet aqui, gente, tem aproximadamente 2m por 2,5m. Olha só o espaço dele. Bem amplo, bem generoso. Dá para botar muita coisa aqui dentro. Dá para fazer, inclusive, um camarim. E chegamos, pessoal, no banheiro da suíte principal. Mesmo padrão de acabamento, desta vez com uma bancada com duas cubas, né? Bancada em mármore também, um nicho com iluminação. Perceba que ficou um banheiro bem amplo, bem generoso. E, meus lindos, vamos ficando por aqui. Maiores informações desse imóvel você vai encontrar aqui na descrição do vídeo. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Faz um bem danado. E até o próximo vídeo, né, meus lindos? Um cheiro. Fica com Deus. Tchau.